Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, vejam como e quando foi construído o pontinho que fica no pão de açúcar. Tudo começou em 1908, nas festas de comemoração dos 100 anos da abertura dos portos cariocas por Dom João VI. O engenheiro Augusto Ferreira Ramos teve a ideia de construir um caminho aéreo entre os morros da Baía de Guanabara para alavancar o turismo no Rio de Janeiro. Ao conseguir capital e apoio do governo, ele fundou a companhia Caminho Aéreo Pão de Açúcar, a mesma que administra o pontinho até hoje. Na época, o projeto era bastante ousado, só existiam dois teleféricos no mundo, Voodoo Montiulia, na Espanha, com extensão de 280 metros, e o de Vetterorne, na Suíça, com 560 metros. Ambos ficariam no chinelo diante de Pão de Açúcar, cujas duas linhas somam 1.325 metros. As obras começaram em 1910 e o empreendimento consumiu mais de dois anos, centenas de operários e 2 milhões de contos de réis que era uma fortuna. O primeiro trecho, Ligando a Praia Vermelha ao Morro da Urca, foi inaugurado em 1912. O segundo, Da Urca ao Pão de Açúcar, foi completado no ano seguinte. Como não havia helicópteros, a construção utilizou equipes de alpinistas especialmente treinados, que levavam as peças nas costas em escaladas perigosas. Em 1970, o velho pontinho já não dava conta do intenso tráfego turístico. Por isso foi construída outra linha mais segura com novos cabos, estações e carros, multiplicando por 10 a capacidade de transporte. Dessa vez, o bondinho antigo deu uma ajuda considerável como elevador de peças, dispensando o perigoso e extenuante trabalho dos pioneiros alpinistas. A nova linha foi inaugurada em 1972 e, com algumas reformas, continua operando até hoje. Tudo começou com uma equipe de mais de 100 operários alpinistas escalando o morro para levar as cordas e as peças de um guincho manual desmontável. Ao todo foram 4 toneladas de equipamentos. Os ganchos que eles fincaram pelo caminho para ajudar na subida estão lá até hoje. Outra equipe seguiu pela floresta até a base do morro, arrastando um cabo de aço. Uma vez no alto, os alpinistas montaram o tal guincho, e com uma corda puxaram a ponta do pesado cabo de aço na base do morro. Estava pronto um mini bondinho, e na verdade, um elevador de carga que serviria para carregar todas as outras peças para a montagem da estação. Centenas de operários já podiam começar a construção das estações, o trabalho que consumiu mais tempo. Por fim, os dois bondinhos feitos na Alemanha, de madeira maciça, foram içados para o seu lugar em cabos de aço, por meio de guindastes. Esses primeiros carros eram chamados de camarotes carril e levavam até 24 pessoas. Tchau, tchau.